Numa plotter de grandes dimensões, o técnico Paulo Baltazar, da Europalco, prepara a impressão de múltiplos painéis com 3 metros de largura e 22 metros de comprimento. Mais tarde vão ser instalados em salas de videoconferência da Presidência Portuguesa da União Europeia, que arrancou hoje às ero horas. Passaram alguns dias e a bandeira portuguesa ainda aguarda o seu hastear entre as 27 dos Estados-membros, os símbolos que adornam o Centro Cultural de Belém. Ainda cheirá a tinta no Centro de Acreditação, onde se fixam os últimos elementos decorativos, entre os quais os balcões de cortiça. Ali, até o teto é de cortiça, material sustentável português para aquele que será o primeiro momento de encontro entre Portugal e os emissários dos restantes países da União Europeia. Construído para albergar a primeira presidência portuguesa, em 1992, o CCB precisou de se reinventar para acolher o novo semestre, uma vez que as salas, projetadas para 12 governantes, necessitam agora de sentar 27. Os espaços que alojavam os serviços foram transformados em salas de reuniões, com iluminação e um susticado sistema de videoconferência que permitirá aos ministros nacionais coordenarem os trabalhos a partir de um pequeno escritório, em Lisboa. Omnipresente em todo o espaço, o logótipo recorda o lema de Portugal. É tempo de agir.